Mude você pelo sol Sarrando gostosinho Essa é a nova do verão Bate o bumbum no chão Devagarinho Bate o bumbum no chão Essa é a nova do nérinho Sarrando gostosinho Essa é a nova do verão Bate o bumbum no chão, bate o bumbum no chão, bate o bumbum no chão Essa nova do Nerinho Sarrando tu vem, rebolando vai, quicando bem devagarinho Sarrando tu vem, rebolando vai, quicando bem devagarinho Vem com o Nerinho, bem devagarinho Tá gostosinho, bem devagarinho É assim, hit do verão que as novinha vai se amar Vai se amar, vai se amar Hit do verão que as novinha vai se amar Amor e o Azevedo Depois que tu voltou pegada ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Sarrando gostosinho Essa é a nova do verão Bate o bumbum no chão, bate o bumbum no chão, bate o bumbum no chão Essa é a nova do Nerinho Sarrando gostosinho Essa é a nova do verão Bate o bumbum no chão, bate o bumbum no chão Bate o bumbum no chão, essa é a nova do Nerinho Sarrando tu vem, rebolando vai, quicando bem devagarinho Sarrando tu vem, rebolando vai, quicando bem devagarinho Vem com o nerinho Bem devagarinho Bem devagarinho Tá gostosinho Bem devagarinho É assim Hit do verão que as novinha vai se amar Vai se amar Vai se amar Hit do verão que as novinha vai se amar Aaaaaaah Aaaaaaaah